A Índia Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos Sob o nosso conforto Te amo Te amo Se as dores tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato O nosso cuidado entrega Seus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o céu uma parte Seria uma casa e não sorte Seus beijos sem o céu Na 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 Ainda sei que você vive comigo Porque se não, como seria essa vida? Sei lá, sei lá Se as dores tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz fato As flores que me mandam são fato Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu, uma parte Seria uma caça e não só Na, 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 na Na, 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 na Nada desse mundo de tantos anos Entre tantos outros, solte a nossa rei Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor de Deus Entre tantos outros, solte a nossa rei Entre tantas paixões, esse encontro nós dois Esse amor de Deus Obrigado